É Tati Pink Deixa a chave se não vai voltar Fecha a porta sem olhar pra trás Nas suas malas tem tristeza e dor Desistiu de nós, fiquei sem meu amor Pense bem, você pode mudar Vai se arrepender e vai querer voltar Como sou vivo a te esperar E se quiser se apaixonar E se quiser apostar em nós E se quiser ser meu bem maior Tô te esperando E se quiser uma noite mais E se quiser consertar nós dois E se quiser de ideia mudar Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando E se quiser uma noite mais E se quiser consertar nós dois E se quiser de ideia E se quiser mudar Tô te esperando 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 Tô te esperando